Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal Viva Física Prof. Vivi. Hoje eu irei ensinar uma queda de judô chamada Mayokemi, que é a queda de frente, e também um golpe chamado Outgai, que é o grande gancho por dentro da perna, tá bom? Antes disso, roda aí a vinheta! Bom, eu trouxe aqui o Rui, como sempre, ele tá sempre aqui comigo, e ele ainda está usando o meu kimono, mas é isso aí. E ele vai executar a queda e também o golpe, tá? Primeira etapa é ajoelhar. Ajoelhar aqui, a mão, ó, vai ficar uma em cima da outra, como se fosse uma conchinha, sabe? Tô aqui, e eu vou cair de frente. E, ó, bate a mão e fico com o corpo reto. De novo. Pode fazer assim, ó, como se fosse também um triângulo. E tem gente que utiliza assim, e tem gente que utiliza assim. Tanto faz, tá? Então, eu tô aqui, e... De novo. O corpo sempre reto. Bom, agora eu vou convidar o Rui pra executar a queda, tá bom? Vamos lá, Rui? Ajoelhou, abriu um pouco a perna. Vamos fazer cinco vezes, tá? E... Isso, de novo. Vamos mais rápido. Ni. Vamos, vamos. San. Chi. A última agora. Go. Isso, ótimo. Bom, vamos dar início agora, a segunda etapa, tá? Abriu um pouco a perna. A mão aqui. Vai cair de frente, certo? Não pode encostar o corpo no tatame. Tchau, aqui. E, ó. It. Abre bem a perna, ó. Aqui. Ni. Agora, eu vou convidar o Rui. Vamos ver como é que tá o dele. Abre a perna, Rui. Aconselho, abrir bem a perna. Mãozinha. It. Aê, volta. Ni. Muito bom. San. San. Volta. Agora, eu vou fazer junto com ele. Vamos? Chi. Gol. Bom, vamos agora para a etapa 3. A etapa 3, a ideia é como se alguém estivesse entrando em você um golpe. E você vai fazer de tudo pra não cair de costas. Porque quando cai de costas, é considerado hipom. Hipom é a pontuação máxima, é do judô. Então, se você cai de costas, automaticamente você perdeu a luta. Então, você executando esse, que é o Mario Kemi, a terceira etapa, você não vai cair de costas. Então, eu tô aqui, ó. Como se alguém estivesse entrando em mim o outro lugar, que é o gancho por fora. Ou então, o outro lugar, que é o próximo golpe, que daqui a pouco eu ensino. Então, eu tô assim. A pessoa já tá entrando no golpe. E eu tô caindo de costas. Tô caindo, tô caindo. Ai, eu viro de frente. De novo. Abra a perna, né? Então, tá entrando aqui o golpe. Tô caindo, tô caindo. De pão, em pão, em pão, em pão. Virei de frente. Certo? Bom, agora eu vou fazer a etapa 3. Como se realmente estivesse entrando o sotogério. Estivesse não, né? Mas está entrando o sotogério. Fui. Vá. Então, eu lembro, por favor. Certo? Então, a ideia desse golpe é o quê? Aliás, essa aqui é... Estou caindo de costas. Estou caindo de pão. E no último segundo, eu viro de frente. E não perco a luta, tá bom? Bom, agora eu vou ensinar como que faz o golpe ou tigar. Que é o gancho por dentro da perna. Segurou. Gole e manga. Certo? Abre um pouco a perna, Rui. Segurando, ó. A perna direita, ela vem aqui na frente, ó. De lado. Então, aqui. A perna esquerda, ela vem aqui atrás. Fazendo isso, ó. De novo. Direita, esquerda. Mais uma vez. Direita, esquerda. Agora, com a perna direita, eu entro aqui no gancho. Certo? De novo. Mais pra cá, você não está aí. Direita, esquerda. Entrei. Mais uma vez. Gole e manga. Abra a perna, Rui. Está aqui. Certo. Direita. Esquerda. Aí, entra o golpe. Ele entra como se fosse uma rasteira, assim, ó. Certo? Última vez. Direita, esquerda. Entrei o golpe. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido ele. Se tiver alguma dúvida, de algum golpe, alguma queda, comenta aqui embaixo, tá bom? Me sigam nas redes, no Instagram, no TikTok, tudo que tiver aí de redes, tá? Não se esqueça de dar o like, comentar, compartilhar e, por favor, se inscreva no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!